Essa rotina matinal pra mim é importantíssima, que esse meu cabelo tá meio podrinho, então eu tô fazendo aquela meditação que eu sempre faço com óleo, que eu boto óleo no cabelo, aí eu coloco com ele pra lavar no desacidente. Ai gente, deixa eu ajeitar aqui, se é que tem jeito essa cara de manhã. Bom dia, mais um 24 horas comigo? É isso que tá começando aqui agora? É sim senhor, tem algumas coisas que eu vou fazer hoje, eu tenho tanta coisa aliás pra fazer hoje, e eu tento me dividir em mil. Eu acabei de acordar com o Tuca bem agarradinho em mim, até postei no story, coisa mais fofa, que eu tenho que treinar agora, aí depois eu tenho aula de dança, porque eu tô começando a me preparar pra minha turnê, depois eu vou seguir pra Pathy, que ela precisa do meu cabelo, porque a gente vai dar uma mudada no visual pra esse trabalho musical que tá vindo também, não vou deixar de ser louro, não vou mudar muita coisa não, mas vou mudar uma coisinha assim, que é importante, né? É importante. Eu tenho que fazer uma visita no meu apartamento novo, eu tenho essa casa aqui há 15 anos. A gente tem outras bases em outros países, eu já falei sobre isso nas minhas redes, e acho que uma casa é uma coisa muito grande pra eu conseguir manter com tantas outras responsabilidades. Por isso, veio a ideia de ter uma cobertura aqui na barra, muito boa, muito confortável também, e até porque essa casa aqui tem 15 anos de existência, então, algumas coisas pra serem mudadas demandariam muito tempo, e, enfim, uma transformação total, afinal, as contas acabariam também não fechando, então, a gente achou por bem partir pra um novo negócio e deixar isso aqui pra mais alguém ser feliz aqui dentro, assim como a gente está sendo, foi, enfim, feliz. Talvez a gente alugue essa casa, talvez eu venda, enfim, não defini isso ainda, não decidi. A única coisa que está certa é que a gente está trabalhando num projeto novo que está ficando bem legal, que meu irmão está cuidando da obra, enfim. E aí, a gente vai, eu vou mostrando pra vocês meu dia. Você sabia que eu uso o leite de contato? Sim, é só uma segueta! Eu compro essas caixinhas aqui diárias, tá vendo? Eu acho que elas servem para um dia, às vezes dois, já dormi com elas uma vez sem querer. Aquela cena forte que você vai ver hoje, e o olho seco da manhã, isso aí, cadê a habilidade? Olha aqui. Tô vendo, inclusive, que de fato tem que parar de gravar isso, porque eu tô ridícula, agora eu tô tendo noção da tragédia. Teve gente que acordou aqui? Olha, gente, ele desce uma escada sozinho. Olha, como ele é maravilhoso! E lá vem ele, vem, meu bichinho. Vai lá, vai lá. Vai, meu babu. Assim seria bem mais prático. Prático, amor, tá certo. Tuca, vem apresentar o coelho para a galera. Ah, ele é bonzinho. Vamos deixar ele? Ai, gente, como ele é tão fucento! Oi, Fanny. Olha! Ai, esse é o coelho! Ele é muito carinho, isso, gente. Ele é um amorzinho. É engraçado que quando eu era criança, eu tinha coelho. Mas os meus coelhos, eles me mordiam. O que eu já fui mordida por coelhos? Meu Deus do céu, não sei como ainda tem o dedo. Mas esse é muito bonzinho, olha. Esse é muito bonzinho, homem! Vem, bichinho! Ai! Manda o bichinho lá. A gente tem que tirar esse pijama, né? O quê? Vamos trocar a fralda e o pijama? Não! Por favor! O que você trouxe para o coelho, gente? O que você trouxe para o seu coelho, então? Vem! Eu estou indo, eu estou aqui com você. Babu, não é sua, amor. Querendo um pedacinho de você não... Só um pouquinho, filho. Deixa ele para passar um tiquinho. Deixa o babu, pode passar um pouquinho de cenoura? Alimentando os animais, tadinho. Vamos lá, vai! Essa é a brincadeira de todo dia. A Vanessa conseguiu levar ele lá para cima, porque levaram as cenouras do coelho. Agora eu posso sair para malhar. Senão a pessoa não consegue sair, não. É uma enrolação que é um trabalho psicológico brabíssimo para dar para sair. A gente foi, ficou com o coelho, deu para o coelho, a cenourinha, ficou com a banheira. Deixa eu ver se eu acho que eu estou aqui. Aí depois vai, sobe com a cenourinha, com a banheira, que o babu atrás, e ele vai. Senão, mamãe, parece que eu vou fugir. Agora, eu nem troquei de roupa. Estou com o mesmo figurino. Estou uma beleza hoje. Mas não dá, gente. A gente tem que escolher que ou a gente almoça, ou a gente se troca. Enfim, estou indo para a minha aula de dança hoje. O meu professor Rômulo, que vai coreografar algumas coisas também do meu trabalho. Se não tudo, eu não sei, né? Vamos ver como é que vai ser essas coisas da vida. Já está me esperando na academia. E eu estou chegando. Estamos dando as 24 horas comigo, minha aula de dança. Depois de quanto tempo você vai voltar a dançar? Fale para nós. 47 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, queremos um milagre. Nós queremos um milagre, a gente está querendo. Vai conseguir? Hoje? Mas ainda aqui já dançando, bailarina. Então, vamos fazer a aula, a gente está ensaiando, a gente está me passando coisas, ideias e movimentos e referências, e a gente vai me encontrar e a gente já volta para falar. E aí Eita porra! O marido veio ouvir a vergonha que eu tô passando? Olha isso aqui! Olha isso aqui! O que você tá achando? Tô cansada pra caralho! É isso que eu tô achando, que eu não tô preparada ainda! Mas essa é a primeira aula! Primeira aula, terceira música só! Do início de todo um trabalho, de toda uma turnê! Meu amor! A pessoa evolui! Vocês já viram o Coachella de Beyoncé? Vamos chegar lá! Vocês viram como ela começou? Se você não assistiu, assista! Tô quase! Já tô aqui pronta porque agora é hora de fazer um teste de cabelo! Vou ver qual vai ser o meu novo look para o novo trabalho que tá por aí! Pronto! Em casa também vai rapidinho! Vou lanchar! Agora! E aí, depois eu vou seguir direto para o salão da Pathy! Hoje eu vou fazer um teste de cabelo ao meu lanche! Essa é uma panqueca broteica, gente! De cacau! Um dia eu vou ensinar para vocês! Gente! Pit stop! Rapidinho! Você piscou e eu já apareci em outro lugar! 24 horas comigo! É assim mesmo! Eu vim dar uma voltinha no meu apartamento! Vocês já sabem através das minhas redes sociais! Que a gente vai começar um diário de reforma novo! Mas eu vou colocar o diário de reforma no IGTV! Que eu acho mais prático de subir conteúdo! Hoje é dia de medir! De ver! De acontecer! Diga um olá! 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 Vieram medir aqui a cobertura! Olha que vista bonita que é! Olha! Espera aí! Deixa eu chegar mais perto aqui! Olha! Que vista linda! Bonita, né? Lá no fundo tem o mar! Estão vendo ali o mar? Muito maravilhosa! Pois é! Daqui a pouquinho vai ter mais conteúdo para vocês! Eu vou mostrar agora toda a cobertura para vocês! Espera aí! Aqui vai estar até sem luz! Mas depois eu vou ter tempo para mostrar bonitinho! Gente, eu estou chegando aqui na Pathy e eu resolvi parar no subsolo! Porque é mais fácil depois de pagar estacionamento! Minhas pernas! Não estou aguentando! Ontem eu treinei membro inferior! E hoje ainda tive dança fazendo um monte de coisa que eu não estou acostumada! Meu pai eterno! Pronto! Cheguei! Estou aqui! Vamos ver esse cabelo para o meu trabalho! Vamos aqui! Gente, acho que tem porra e eu não consigo! Ai, socorro! Você está fechada? Está estranho! O que que houve que eu não consegui abrir? Eu estou fraca nesse nível? Estou filmando! Oi! 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 É 24 horas comigo e eles estão vendo o meu perrengue de hoje! Deixa eu mostrar o look que eu consegui me vestir, peraí! Olha! A pessoa conseguiu se arrumar! Passei o dia inteiro com a roupa de cadeira! Eu acordei, não! Estou bonitinha! Vou ver se ainda consigo enxatar o meu marido! Lá! Vai escovar meu cabelo! Eu deixei ontem com óleo para hidratar o cabelo! Ele está super hidratado! Olha o cabelo dela, gente! Está até uma raiva! Olha isso! Não é mega hair, tá? É dela! Eu consegui um horário para lavar a cadeira! Carmelaina! E secar! Que coisa mais maravilhosa! Vou ficar toda bonita! Oi, Paty! Ela desceu aqui, ó! Com o cabelo! Com o meu próximo cabelo, gente! Sério! Você quer cabelo bom? É a Paty! A gente arruma! A gente não lasce, mas a gente arruma ele! Gente, esse cabelo está maravilhoso! Essa cor também está bonita! Eu achei! Gente! Escolhendo! Fala rosa, tá? Já escolhemos cabelo! Já está tudo selecionado! Já estou linda! Tchau, meninas! Beijo! Fechando o salão com todo mundo aqui! Tchau! Agora a gente vai jantar! Vou jantar com o meu marido agora! E eu fui jantar! E eu voltei! E eu acabei que não me encerrei o negócio! Eu me esqueci, gente! Esse negócio de fazer 24 horas comigo foi complicado! A gente hoje fez o nosso... Comigo ou contigo? Comigo! Foi... Hoje é véspera do dia dos namorados! A gente geralmente comemora o dia dos namorados sempre um dia antes! Pra gente não ficar concorrendo mesa... Motel! Tipo, tudo isso! Então a gente comemora um pouco... É, um dia antes! Então a gente foi e comprou os presentes um do outro! Inclusive nós trocamos presentes do dia dos namorados! Trocamos iguais! Eu dei um, ela deu outro igual! É! Então... Enfim! É... Eu era pra ter feito no restaurante esse encerramento! Mostrando o jantar! Enfim! Mas minha bateria acabou! Deixei carregando no restaurante! Aí quer o melhor? Não carregou! Porque... Sei lá! Porque... Eu deixei... Quarenta minutos? Carregando! E quando eu peguei de volta tava igual! Dois por cento! Aí acabou completamente! Aí entrei na Apple pra fazer a compra... E... Do presente! Aí deixei carregando lá! Esqueci dentro da loja! O meu telefone! Entretanto a loja fechou! Porque ficou tarde! Olha! São onze e quarenta agora da noite! E aí ficou tarde! Aí tive que voltar pra brincar! Gente! Uma aventura! Tudo isso aconteceu! E agora o dia acabou! Eu não tenho luz! Vamos ligar mais uma aqui! Mais uma! Opa! Ah! Pronto! É isso! Aí as pessoas vão perguntar... Kelly, você serve pra jantar com seu marido sem maquiagem? Na época a gente já foi pro hotel! Tomou banho! Já fez tudo! Não foi não! Foi amor! Foi uma noite! Mentira! Mentira! Então eu tô vindo pra casa que a gente vai dormir com o nosso filho! Valeu! Amor! Valeu! E aí? Me conta como é que foi o dia dos namorados de vocês! Tá aí os comentários pra vocês falarem como é que foi! Beijo! Tchau, tchau! Vamos dormir com um bebê? Vamos! Oh meu nenê, eu já tenho saudade já Do cheirinho daquela fralda mijada Meu Deus